Vamos para o Paulista de Basquete da Série A1 agora. Ontem a Liga Sorocabana venceu o Americana por 77 a 71 e hoje tem mais dois jogos. Pela chave B, o Lanterna 15 de Peracicaba recebe o Mogi Basquete às 8 da noite. E o São José tem duelo pela liderança com o Paulistano lá no Vale do Paraíba. Na atual classificação, o time da capital ainda é o primeiro com 16 pontos em 9 jogos e só perde para exatamente o São José nos critérios de desempate. O Pinheiros tem um ponto a menos e vem em terceiro. A quarta colocada agora é a Liga Sorocabana com 14 pontos. Mas o time tem dois jogos a mais que o Mogi Basquete, quinto na tabela com 13 pontos. Em sexto aparece o Jacareí com 12, o sétimo é o Americana com o mesmo número de pontos e jogos. E o Lanterna é o 15 de Peracicaba, só venceu uma até agora. Como a gente viu aí, o jogo entre Paulistano e São José é de briga direta pela liderança da chave. Partida onde alguns ex-jogadores do antigo time de Mogi prometem mais uma vez belas jogadas.